Salve, salve, galera! And welcome to the Lost Podios Hermanos Family! My name is Gustavo, but you can call me Gus. Zoeira, eu sou o Gabriel e bem-vindos ao canal Far Horizon. Em Halo 2 nós fomos apresentados pela primeira vez a Tartarus, o chefe supremo de Walrani, juntamente com toda a sua espécie. Desde o início ficou claro que os Brutes, como o seu apelido já diz, eram bestas, visites ou rosas. No entanto, de alguma forma, Tartarus conseguiu levar isso a um outro nível. Então, mais uma vez, venho trazer aqui pra vocês um universo expandido de mais um personagem do universo Halo. E pra começo de conversa, galera, a história do Tartarus que nos é apresentada em Halo 2 é literalmente uma história infantil comparada à apresentada no livro Halo Contact Harvest. Já adiantando pra vocês, o cara tá puro ódio nesse livro, decepando cabeças, arrancando a pele e carne de suas vítimas e muito mais. Sabe aquele martelinho que ele carrega? Então, até essa arma tem uma história bem violenta por trás, viu? Hoje vamos mergulhar em tudo isso e mais um pouco, a história implacável e perturbadora de Tartarus, o chefe dos Brutes. O gorilão, ou sabe será o que ele seja, não é ninguém pra se brincar, viu? E lembrando você que é novo velho no canal, a playlist da saga Halo vai estar no card aqui em cima e também na descrição do vídeo, beleza? E aí, se o YouTube não estiver entregando os vídeos na timeline de vocês, peço que ativem manualmente as notificações, suave? Assim vocês não perdem nenhum vídeo e ficam sempre inteirados do universo Halo. E só mais um aviso rapidíssimo aqui. Se vocês estão procurando por mais conteúdos de Halo, tipo livros e não estão achando em lugar nenhum, principalmente a versão portuguesa, Deixei um link na descrição pra vocês que quiserem pular de cabeça do universo Halo com os principais livros, todos em PT-BR. Nas duas versões, se você é raiz, tem edição física e com frete grátis. E se você é moderninho, tem a versão digital pra baixar no seu Kindle, tablet e tudo mais, beleza? Essa é uma dica quente, você não vai se arrepender. Depois que liou o primeiro, tu não vai querer mais parar. Confia que é a experiência própria. Bem, eu já falei demais, então bora pro vídeo. Star Horizon Vamos começar literalmente do começo, onde o Tartarus nasceu? Bem, essa é fácil, ele nasceu em Doisek, o planeta natal de sua espécie, no dia 8 de julho de 2491. E era sobrinha do reverenciado Maccabius, um chefe de guerra, líder religioso e um dos poucos comandantes espaciais de sua espécie em todo o Covenants. Com isso já deu pra ver que o Tartarus nasceu em uma família forte e recebeu uma posição de prestígio devido a sua devoção inabalável aos profetas, aos Forerunners e à Grande Jornada. O que é algo raro em sua espécie. Mas vamos falar sobre isso mais tarde. Assim como o Maccabius, Tartarus pertencia ao Arton Skyn, um dos principais clãs do planeta. Os de Raul, René e Aron e até hoje são a espécie mais primitiva do universo Halo. Literalmente uma mistura de Neandertal com instintos violentos de panzesses, sua civilização não era diferente. Suas crenças e tradições também eram bem simples, com algo mais voltado para a adoração de hidrogos e tótens. Claro que isso antes do primeiro encontro com a Aliança. Fora que sua natureza agressiva os mantinha em pé de guerra uns contra os outros pelos mais diversos motivos, sendo que um dos principais era por questões religiosas. Por incrível que pareça, os Brutes conseguiram atingir um nível de tecnologia aceitável para eles, chegando até a era atômica. Mas assim que atingiram esse nível, daí pra frente foi só pra trás. Em certo ponto de sua história, eles acabaram por utilizar armas atômicas em suas guerras civis, chegando a quase extinguir sua espécie e retrocedendo sua tecnologia por séculos. Voltando para a era pré-industria, onde acabaram literalmente brigando com paus e pedras. Mas como falei, isso aconteceu muito antes de serem descobertos pelo Covenants. Quando fizeram seu primeiro contato, McCabeus foi rápido em abraçar os profetas e a grande jornada como sua única religião. E como tal, foi um dos poucos Brutes a receber um navio, chamado Rapid Conversion, ou em português, conversão rápida. Em péssimas condições, mas bem, ele recebeu como presente dos elites. Então os sistemas de armas da nave estavam quase inteiramente desabilitados, e com outros sistemas internos e mecanismos parcialmente ou completamente prejudicados, para que os Brutes não tivessem em suas mãos nada que pudesse causar grande dano. Isso como uma trava de segurança, pois caso acontecesse que eles entrassem em seu estado de frenesi, ou seja, uma raiva sem controle, e algo que ocorria constantemente afetando seu raciocínio lógico, eles assim não causariam muitos danos e dor de cabeça para seus superiores. E obviamente o McCabeus, não sendo o povo nem nada, percebeu que esse presente era uma justificativa e desconfiança por parte dos elites. Tartus serviu a bordo nesse navio como oficial de segurança, e de modo a se vingar dos elites por terem dado ao seu povo uma nave sucateada, ele substituiu os sistemas de elevadores de gravidade, saca essa, por escadas, escadas verticais, sabe? Pois assim, devido ao formato peculiar das pernas dos elites, eles não conseguiam escalá-las. Pô, essa foi muito boa, o cara fez bullying com os lagartões, essa foi muito boa. No entanto, o que aconteceu na colônia humana de Harvest no início de 2525 mudaria a vida de Tartus e McCabeus para sempre. O primeiro contato do Covenant com a unidade, como sabemos, não foi nada bom, onde piratas da espécie Kigyar, popularmente conhecido como Jacals, atacaram vários navios não muito longe da órbita de Harvest, matando suas tripulações e saqueando seus suprimentos. A princípio, acreditou-se que esses ataques foram orquestrados por insurgentes, afinal a humanidade estava no meio de uma guerra civil, e Harvest, a mais recente e remota colônia humana, já estava na mira dos terroristas. Mas depois que o Sargento Johnson, que estava treinando uma milícia para lutar contra os insurgentes do planeta na época, armou um boscada para tentar capturá-los, ficou claro que o curso da história da humanidade estava prestes a mudar. O que eles acreditavam serem rebeldes humanos, se mostraram na realidade alienígenas grotescos, e quando a alta cúpula do NSC percebeu as implicações de matá-los, eles rapidamente se moveram para acalmar as tensões o máximo possível, pois a insurreição já estava tomando muitos recursos e mão de obra, então eles simplesmente não podiam se dar o gosto de começar uma outra guerra, especialmente contra inimigos totalmente desconhecidos. Então os humanos planejaram entrar em contato com esses alienígenas misteriosos para se desculpar por matá-los, mesmo que os errados na história fossem os que guiar. Como falei, começar uma guerra com um inimigo desconhecido não era algo muito viável, logo a melhor decisão a se tomar era uma atitude diplomática, buscando começar negociações comerciais com a aliança, ou pelo menos tentar. Então o navio de McCabele se dirigiu para Harvest para negociar, onde um lado queria fazer as pazes e evitar uma guerra de duas frentes, e o outro só queria recuperar milhões de relíquias antigas que haviam sido detectadas no planeta. Bem, o encontro ocorreu ao lado de um rio, e obviamente não havia como essa negociação acabar bem, pois olha só a delegação diplomática do Covenant, Tartarus, McCabele, juntamente com alguns outros Bruce e Grunts, só a nata da diplomacia, diplomacia na base da porrada só se for. Já do outro lado havia o Sargento Johnson e a milícia de Harvest representando a delegação humana. Os alienígenas exigiram o planeta inteiro para que pudessem tomar posse dos milhões de artefatos antigos que estavam presentes em Harvest, algo que os humanos absolutamente não estavam dispostos a dar para eles, né? Mas então, ao longe foi ouvido um som de rifle humano sendo disparado, e as negociações de paz imeditamente fracassaram. McCabele instantaneamente puxou seu Spiker e atirou um dos milicianos antes de Tartarus jogar para ele seu famoso martelo, o The Fist of the Rockets, para começar a matança. A primeira vítima da marreta foi o Capitão Pounder, que foi atingido em seu braço protético, esmagando completamente juntamente com metade de suas costelas e jogando para longe. Então os Bruce continuaram a agotar, abrindo caminho de volta para suas naves com extrema agressividade. No trajeto, eles descobrem que o início de todo esse massacre não foi por causa de um humano, e sim de um Grunt chamado E.U., que sem mais nem menos saltou sobre um dos militares, o arranhando e o mordendo, até que seu estômago foi rasgado de cima para baixo. Então o tiro que foi ouvido minutos antes era só um pobre Marine se defendendo enquanto era destruído por um Grunt. Em uma fúria de sangue, Maccabes atirou esse Grunt em uma piscina, e observou o pequenino se afogar em uma mistura de água com gás metano, pois sim, os Grunts eles não respiram oxigênio. Quando chegaram à borda do Coversion, Tartarus e Vorenos, um dos brutes sobreviventes das negociações de paz, foram enviados para explorar Tiara, uma das estações orbitais de Harvest, que se conectava a sete outros elevadores espaciais que se dirigiam ao planeta. Após os dois verificarem que a estação estava completamente deserta, eles deixaram 60 Grunts a bordo, comandados pelo diácono Dadaab, o mantendo responsável por defender a estação caso qualquer humano tentasse usá-la para fugir de Harvest. Agora que as duas espécies estavam completamente em guerra, o Covenant começou a planejar esse primeiro ataque ao planeta, o Cerco de Gledheim, um momento realmente histórico. O Rept Conversion permaneceu em órbita acima da capital do planeta, Utgard, que não era muito longe de uma outra pequena cidade chamada Gledheim. Apesar do cruzador acima se manter cuspindo plasmas por aquecido por cerca de uma semana, os habitantes da cidade se recusaram a evacuar, duvidando que sua área rural pudesse ser alvo de um ataque. E galera, como que eles estavam errados? Pois com o tempo, o Conversion começou também a destruir os assentamentos da região circundante, e logo em seguida a invasão começou. Tartarus desceu à superfície como um atirador de um Spearce, liderando a força invasora com vários drones indisciplinados a bordo, e também Rhyton, um bom amigo seu, que estava pilotando a pequena nave. No entanto, em sua descida os humanos haviam adaptado equipamentos agrícolas, os transformando em defesas antiaérea, já que Harvest se tratava de uma colônia agrícola e não militar, tendo que apegar para o improviso, o que por um tempo deu certo, fazendo a nave inimiga cair em um campo de cultivo. Foi uma queda brutal, muitos drones foram mortos, e Rhyton ficou preso na cabine coberta em chamas. Tartarus tentou de tudo para salvar seu amigo, cavando e raspando metal quente para libertá-lo, mas ele falhou, e Rhyton foi queimado vivo em meio aos restos da Spirits bem diante de seus olhos. Quando Maccabius chega para resgatar os sobreviventes, ele podia sentir o cheiro da carne queimada no pelo de seu sobrinho, e sabia que ele era o culpado, pois não havia outra razão para Maccabius enviar seus irmãos de Matilha até a superfície, pois as armas de sua nave simplesmente poderiam queimar os humanos de modo seguro a partir da órbita do planeta. Mas seu fascínio pelos artefatos sagrados, muitos dos quais foram detectados em Gladyshain, era um prêmio simplesmente muito grande para o chefe ignorar. E com essa decisão ruim, começaria aí sua queda como chefe do Zizio Alcone. Os sobreviventes então se retiraram de volta para a base, e quando chegaram na nave, o Tartarus teve que esmagar uma pequena rebelião de drones, um ser da espécie Hurgok que havia sido levado a bordo com o Diak no Dadap, logo antes do início da invasão. O azulão se chamava Lighter Dan Sam, que acabou substituindo o papel dos drones com engenheiros da nave, forçando-os a participar do combate, algo que os drones não ficaram nada felizes. Sendo criaturas pequenas, eles se recusaram a participar da invasão por causa disso, então ficaram a bordo da nave e tentaram matar o Lighter. Mas depois que a trupe retornou para a base, tiveram que tomar uma posição e a escolha foi fácil, né? Eles aniquilaram todos os drones com uma spiker, eliminando o motim e permitindo que em seguida o engenheiro revelasse sua última criação. A nova engenhoca combinava duas enormes rodas com lâminas, com assentos na parte de trás que conseguia flutuar quando era ativado, e Lighter estava pronto para acoplar quaisquer armas no casco que os brutes desejassem. Tartarus então passou o dedo pela lâmina de uma maneira bem sádica, por sinal, avaliando sua utilidade contra os humanos com suas pegues fracas e macias. Com a adição do cortador, eles tinham uma nova arma em seu arsenal. Sim, galera, o Lighter criou a Chopper, um veículo muito comum e característico dos brutes, principalmente em Halo 3 e Halo Infinity. Apesar da ausência dos líderes brutes como Tartarus, McCabeus, Voraneus, etc., o cerco de Gladysheim foi um enorme sucesso. A notícia de sua destruição se espalhou rapidamente, causando pânico e instabilidade entre os sobreviventes nas regiões vizinhas. E um plano de evacuação foi posto em prática, usando elevadores espaciais para transportar o máximo de sobreviventes possíveis para fora do planeta. No entanto, havia um grande problema. A nave de combate Covenant estava orbitando Harvest. Então, outro plano foi criado para distraí-la. Os humanos criaram um falso oráculo usando um chip de processamento de IA, que seria usado para atrair a nave para a capital de Harvest, onde se encontra o único canhão MEC da colônia, permitindo que desabilitassem a nave. Bem, esse plano funcionou perfeitamente. A luminária do navio inimigo detectou o que eles pensavam ser um oráculo. E rapidamente, McCables iniciou sua perseguição atrás do suposto artefato. Tartus e Varenus chegaram ao local indicado descendo em Spirits e chegando por terra em suas choppers. Eles acreditavam que os humanos estavam oferecendo esse oráculo a eles como um sinal de rendição, um símbolo de paz. Mas quando chegaram, tudo o que encontraram foi um capitão de Melissa gravemente ferido e morrendo. Sim, galera, o capitão Pounder que eu falei mais cedo havia se oferecido como chamariz, carregando o processador de inteligência artificial, sendo essa fonte do sinal. E antes que pudesse reagir, o capitão Pounder, ativando seu instinto Giga Shed, acendeu um charuto e um estrondo em surdecedor ecoou entre eles. Ao olhar pra cima, Tartus viu a Raptor Conversion ser devastada por múltiplos impactos, cada tiro rasgando direto através do casco e a nave começando a se destabilizar em direção ao solo. Mano, a 343 devia fazer um filme de Contact Harvest. Essa cena seria extremamente épica de se ver. Bem, enfim, um acesso de raiva, o Tartus enfiou as lâminas de sua Spiker na cintura de Pounder, levantando o homem do chão que com a dor derrubou seu charuto. O Bruce agarrou seu pescoço e torceu a gama inagateralmente pra puxar ela pra fora, separando sua coluna vertebral e em seguida deixando o corpo do capitão cair no chão. No entanto, antes que Tartus pudesse acabar com esse mentiroso com um golpe rápido, pois sim, o pau do renda não tava completamente morto, mas um enorme estrondo tomou conta do local, o Rapid Conversion não havia caído na superfície. Logo, ele e os Brutes se apressaram para o local do impacto. Esta era agora a segunda vez que a liderança de seu tio havia falhado com a matilha, e ele já estava ficando cansado de sua crescente competência. No interior da nave, McAebus tenta desesperadamente se reunir com Tartarus, mas quando ele olhou pra cima do console de comando, seu sobrinho já estava lá, entrando na ponte com o chip de IA na mão. Ele jogou a peça no chão e finalmente confrontou o tio por depositar tanta fé na luminária, tal dispositivo que os próprios profetas haviam dito para não confiar. Tartarus nesse ponto já estava farto de tudo o que estava acontecendo. Ele confrontou a liderança de seu tio dizendo ao bando que seu orgulho havia destruído sua nave e colocado todas as suas vidas em perigo. Quando McAebus tentou desafiá-lo dizendo que ainda era seu líder, Tartarus puxou seu spiker e discordou firmemente. Na cultura dos Brutes, um chefe pode ser desafiado por um membro de seu bando, do qual eles lutam até a morte e o desafiante de se vencer se torna um novo chefe. Se liga, o próprio McAebus desafiou seu pai e ganhou controle do grupo e do martelo Fist of the Rookies, e agora Tartarus estava prestes a fazer o mesmo. Dado que seu osso da coxa ainda estava quebrado devido à queda, Tartarus deu-lhe uma vantagem. Ele ajetou o carregador de seu spiker e o jogou de lado, ainda permitindo que seu tio lutasse com o martelo de gravidade. Então a luta pelo poder começou. Eles correram um em direção ao outro, Tartarus balançando seu spiker e McAebus parando com seu martelo. Mas depois de um tempo, o velho escorregou na caixa de ar que estava largada ali no chão, e antes que pudesse reagir, Tartarus estava em cima deles, esfaqueando seu rosto, pescoço, antebraço com as lâminas da spiker, cortando a carne, os músculos e rasgando a pele. Quando ele tentou contra-atacar com o golpe leve do Rookids, Tartarus o afastou o suficiente para fazê-lo recuar, mas não bastante para feri-lo. Ele permitiu que seu tio se levantasse novamente, e quando ele o atacou, Tartarus se esquivou com sua arma para o lado e correu em sua direção, girando em sua coxa quebrada e jogando em direção ao buraco onde um dia existia um elevador de gravidade. McAebus se segurou nas escadas com uma mão, e o fogo da nave em ruínas queimava abaixo. Tartarus parava sobre ele, agora armado com um martelo de gravidade. Ele o jogou contra a parte de trás da cabeça de seu tio, esmagando a contra-escada com extrema força e o fazendo cair nas chamas abaixo. Tartarus agora é o novo chefe da matilha, e sua primeira prioridade era salvar sua herança. Ele desceu nas chamas para recuperar a armadura de chefe de guerra que pertencia a seu tio, antes de focar sua atenção na estação orbital que estava sendo usada para evacuar os humanos do planeta. Quando finalmente chegou a estação Tiara, ela estava em completo caos. Mais da metade dos 60 Grands que haviam sido deixados lá de guarda, tinham sido mortos por minas terrestres, colocadas em alguns elevadores para abrir caminho para os civis evacuados. E membros da milícia seguiam a ação de perto, tentando recuperar a estação. No meio da treta, o Brutus descobre que Dairab, Lighter e Dan-sama haviam auxiliado as forças humanas na retomada da estação, buscando evitar um banho de sangue ainda maior. Mas de qualquer forma, eles acabaram traindo sua facção, assim os tornando hereges. Então Grandão sai em busca dos traidores, e no caminho, Johnson e sua milícia o interceptam. Porém, isso de qualquer forma permitiu que alguns drones escapassem para a sala de controle da estação, onde o Lighter estava localizado. E eles finalmente se vingam do pobre engenheiro, matando-o por roubar seus papéis na nave. Quando Diakno entrou na sala e viu os drones fuçando no corpo de seu único amigo, ele ficou enfurecido, abrindo fogo contra os insetos humanoides, caçando até o último e executando-o. Em seu acesso de raiva e desespero, ele decidiu que Tartarus deveria ser morto por ter iniciado tudo isso, e mais importante, por ter matado seu único amigo. Enquanto Tartarus ainda estava preso em um intenso tiroteio com Johnson e a milícia, ele conseguiu obter vantagem sobre o sargento. Então desembanhou a marreta e começou a balançar, esmagando barris e quase esmagando a cabeça tanto de Johnson quanto de outros membros da milícia. Quando Brutus finalmente teve Johnson no chão, ele levantou o Fist of the Rooks para dar o golpe mortal no sargento. Mas do nada, um tiro de pistola e de plasma sobrecarregado veio diretamente em seu peito, o pegando surpresa, o que desativou seus escudos e o fez entrar no modo berserker. Era Dada que acidentalmente salvou o Johnson, mas cegou seu próprio destino a fazer isso. Tartarus pulou na direção de Diácono e esmagou todo o seu corpo sob o martelo, espalhando suas entranhas pelo chão, deixando uma massa azul e deformada onde o Grunt estava. Então galera, em nome desse pequeno herói que só queria o bem de seu amigo e o fim de um banho de sangue, deixem seu F nos comentários em respeito à memória de Dada. Certo, após fugir do tiroteio, Tartarus retornou ao Rapid Conversion. Com a nave desabilitada, abriu-se uma janela para que os sobreviventes humanos conseguissem fugir de Harvest. Nos meses seguintes, os Brutes conseguiram consertar a nave e a tornaram mais uma vez capazes de disparar rajadas de plasma, e em seguida prosseguiram para envidraçar toda a superfície de Harvest até a sua negação. Então, apesar das colossais falhas de seu tio, a usurpação de sua liderança por Tartarus permitiu que ele transformasse o que estava se tornando uma derrota na primeira de muitas vitórias do Covenance durante a guerra. Nos meses seguintes, o Profeta da Verdade ficou sabendo desse novo chefe e de suas façanhas, e começou a orquestrar sua rápida ascensão ao ápice da liderança dos Brutes. Agora com seu peão perfeito, os dois conspiraram juntos por anos a fio e reuniões secretas mantidas longe dos olhos de outros Profetas. Segundo Verdade, isso era para evitar conflitos internos, mas na real era para manter seus planos de longo prazo em segredo, que em um futuro causaria a tentativa de extermínio dos Elites, devendo que ficou conhecido como o Grande Cisma e foi retratado nos eventos de Halo 2. As ordens finais de Tartarus antes dos eventos de Halo 2 foram de trazer Telva e Demi, o nosso atual árbitro, a julgamento perante os Profetas, ação que Tartarus indubitavelmente sabia que incentivaria o Grande Cisma e agiria como catalisador de sua ascensão ao poder, explicando sua risada nessa cena ao ver os Elites descontentes. Em breve, o plano da verdade do Tartarus foi posto em prática, e os Elites foram substituídos como protetores dos Profetas e Tartarus foi finalmente feito chefe dos Brutes. E a partir daí, galera, é só história. Mas por hoje eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falow! Muito obrigado por ter chegado até aqui, então se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, e caso você esteja a sua primeira vez no canal, se inscreva e ative o sininho, porque ainda há muito conteúdo de Halo vindo por aí. Valeu galera, e até mais! Tartarus Tartarus